É Davi, música nova, é o Kevin e o Davi, é da porra, é R7, tá ligado, 2017, R7, é o Davi e é o Kevin E aí, que funk insano Ela instiga, bota a sainha quando vai passar E que sainha, mostra essa porpa pra quem não mostrar E que delícia, essa menina vou apelidá Ta na, ta na, ta na ju Ta na ju, ta na jura Ta na ju, ta na jura Ta na jura Ta na jura Não pra ver alguma coisa Maior que eu Maior que eu, maior que eu Pra não jurar, pra não jurar, pra não jurar, pra não jurar Pra ter alguma coisa maior que Maior que as, maior que as, maior que as, maior que as tuas Ela chega, bota a sainha quando vai passar E que sainha, mostra essa bomba pra que não mostrar E que delícia, essa menina eu vou apelidar Tana, tana, tanajura Tanajura, tanajura, tanajura Tá na jurar, pra não jurar, pra não jurar Pra ter alguma coisa maior que Maiorque, Maiorque, Maiorque a tua Tá na jurá, tá na jurá Tá na jurá, tá na jurá Pra ver alguma coisa, Maiorque Maiorque, as Maiorque, as Maiorque a tua É funk insano, tá? É funk insano, tá? É funk insano, tá?